Frente a Frente recebe o advogado Décio Scaravaglione, especialista em direito previdenciário. Ele debate juntamente com os convidados a medida provisória 676, que altera a fórmula do tempo de aposentadoria. Temos que estabelecer uma nova fórmula, porque senão a Previdência realmente não vai suportar. A questão é que tem que se discutir com toda a sociedade para que se estabeleça uma regra perene, que seja não para tapar um buraco, mas que sirva para várias gerações. Legenda por Sônia Ruberti